Abertura Alan Patrick Pé direito Vem bola na área Vem o toque Gol Do Santos Borges Número 9 Ele marca o segundo Dele em sua estreia Robinho Robinho Jorge Lucas Pé direito Vem cruzamento Vem bola na área Gol Do Havaí O cruzamento Da direita As torcedoras do Havaí Comemoram Por que não? Bola do Jorge Lucas O cruzamento O último toque Do Maurício Alves Um pouquinho mais a frente O Riccieli Parou o lançamento Para o Riccieli Condição legal Para ele Pé direito Riccieli Gol do Santos Do Santos Riccieli Número 17 O torcedor do Santos Comemora No passe Do Arouca O Riccieli Recebeu De pé esquerdo Na queda do goleiro O Alex Riccieli O Alex Riccieli De pé direito Do Santos Do Santos O Alex Riccieli O Alex Riccieli Do Santos Obrigado.